É isso aí ó, rolezão monstro, só as naves, duas XJ, um XT, uma Z900 e uma F900, essa aqui ela é nova hein, nem sei se tem dela no Brasil, BMW e F900, mexendo na câmera, não sei se o ângulo ela tá bom, acho que tá, não vou ficar mexendo demais não. Olha o stop, Se não tem câmera, nós passa, perigo é se tiver câmera, outro stop, nós passa. Vamos ver se vocês conhecem esse lugar aqui, já vim aqui antes hein. É galera, nós estamos vindo aqui na Rua das Primas, bora ver se ela já voltou a atividade. Os caras entampando o ouvido, que é isso, ela nem tá acelerando forte, aí galera, pra quem não conhece, isso aqui é a famosa Garra do Norte, beleza? As mulheres ficam tudo na vitrina, ó, se liga. Caralho! É, diz que o Brasil gosta, moleque. Aqui você não pode muito filmar não, saca? Se umas embarassar. Vamos devagarzinho, né, sem pressa. Aqui acho que é a única rua que vai pensar a respeito do limite de velocidade. A única no país. Esclareando, hein? Acabou de ser um cliente satisfeito. Aí o dinheiro valeu, hein? Você tá doido? O dinheiro foi bem gasto ali. Aham. Acho que vale uns conhetão 15 minutos, hein? Cacete! Olha a oncinha! Nossa senhora! Que perigo! Vamos lá, mais ou menos. Aham. Uhul! Ohlele! Aham. Motor que esquenta milhão daqui é modelo. Ah, sai pro lado aqui é perigoso a bater, viu? Aham. Ah, magrinha é essa. Não sei se eu ia nela, não. Não. Ó. É. Os neve ficam no celular. Tem que dar atenção pro cliente, madame. Reddales. É. Um cafezinho. A marca deles aqui é o diabo vermelho. É. É a marca do time deles. Aqui já fica meio fraco o movimento. Conta o ambiente. Nota até super aquecida. Vixe Maria. Aham. Caramba. Acho que vale meu dinheiro, hein? Olha só Estou aqui na porta descansando E aí, mãe? De qualquer dos caras Você está aqui nessa safada Eu estou filmando Pegando vocês tudo Olha só Ave maria Essas brabas Aqui tem umas mais de boa Olha a tiazana ali Só de calcinha sutiã na porta Os dois estão acelerando a minha frente Estão fedendo a fumaça É isso aí Está piscando a grava Bora ver a outra metade da rua Passou só de um lado Dá para ver só metade Agora é passar do lado de cá agora Calma, tiozinho Deixa eu filmar ali Calma, calma Você está doido Vem, Zé, mané Vem Nossa, que é bem na frente da árvore Nossa Nossa Quer se jogar as mulheres Iando no trânsito Oi Esquita dando um descanso Olha, conversando com o cliente Cliente Todo mundo Olha o Zom Meu Zom Eu já sei Eu vi esse Mas ele chegou aqui Essa área de cá A gente tem menos vitrines Bom, ali na frente parece que deu uma briga Não sei ao certo O que foi Mas tinha muita polícia quando ele chegou Olha, os caras não dão espaço Essa seta aqui Vai ficar parada Por isso que essa moto é mal Vixe, grande Meu bem Vixe, calor Leirando ali Que que é isso Nossa Nossa Só Estranho Com uma machaiada louca aqui, né Só não deu um corte na sua cara Porque o policial iria na frente Senão você iria ver No pianinho agora Devagarzinho Polícia com cachorro Polícia com cachorro Foi briga feia Vixe Ambulança Ambulança Sai, sai, sai É Essa aí foi a rua das primas, galera Aqui na Bélgica Bruxelas Famosa Garra do Norte Se você escutar falar Garra do Norte Né Que significa estação do norte Bruxelas É isso aí, ó Fazer graça, ainda não Não sei se vocês vão mudar pela área É Continuar filmando um pouquinho do rolê, né Nossa Nossa Olha não, pra você ver Quase, quase um acidente Será que é essa Apex Race? Direto da gringa Susto Observação diária O doido vai pela faixa da esquerda Querendo vir pra direita Deu sorte que o tizinho da BMW é de boa, hein Como é que o doido vai guiando? Olha já que ele anda Você quer guiar sem que anda certinho, velho Senão os caras fazem merda atrás Bom, galera Acho que eu vou ficar por aqui Não vai ter muita coisa interessante que não Esse rolê foi mais pra mostrar o... A rua das primas, certo? Ixi, o sinal de ar tá estragado Olha a bagunça Olha a bagunça Vai doido Tá com medo? Bom Até isso aí, né Falou, galera Até a próxima Já sabe, né Do Brasil pra Bélgica Da Bélgica pro mundo Aí sim, tamo junto Falou